Fala amigos do canal GameFriends, aqui quem fala é o Daniel, tinha comentado com vocês naquele vídeo de bônus que nós fizemos entre a parte 38 e a 39, nós fizemos um vídeo de bônus, eu tinha comentado com vocês que eu não ia mais atrapalhar a jogatina, mas também eu ia ter que aparecer quando fosse necessário, quando fosse para trazer informações importantes aqui para o canal, aqui para o vídeo do Final Fantasy, já que está no finalzinho, é normal que vão surgir dúvidas, etc. Uma das dúvidas pessoal que eu quero mostrar para vocês aqui é com relação ao Master Comando, eu coloquei aqui o Double Cut, coloquei aqui a Master Magic, Mega All, praticamente são todos iguais, Mas como nós enfrentamos o Ruby e o Apple agora, agora há pouco, eu estou com Mega All em todos, todos estão com Mega All, aqui na verdade o Barret está com a Summon, onde era para estar o Mega All, eu não lembro agora, calma aí, Ah não, só estou com uma Mega All, não, está com o Mega All sim, o Barret e o Seed eu coloquei aqui no início, porque o Cloud eu botei a Double com a Luke, é porque o Cloud ele está carregando a Dead Brawl, né, com a Counter, né, aí eu fiz a inversão, né, eu botei Counter Attack para o Seed e para o Barret aqui, Mas assim, em regra galera, os meus personagens eles estão com as mesmas matérias, aqui ó, os três estão com Fenix e Final Attack, Enemy Skill e Master Comando, galera, a questão é com a Master Comando, vocês devem ter percebido, Inclusive, principalmente na luta contra o Ruby, que a Master Comando neutralizou a Double Cut, eu prefiro a Double Cut do que a Master Comando, a Master Comando ela dá Slash All e Mime, eu não utilizei Mime, não sei vocês, e Slash All eu não utilizo o Slash All que é um ataque só, entendeu, e nós só vamos enfrentar um inimigo, então não faz sentido, eu vou tirar, entendeu, dos meus personagens, eu, eu vou tirar, Deixa eu só ver aqui o negócio, eu vou tirar de todos, certo, e eu vou substituir, porque agora eu posso usar Double Cut, né, posso usar Double Cut, galera, eu não tenho nem para que substituir, Eu nem tenho, entendeu, eu vou colocar no Seed, galera, eu só tenho uma Long Range, Master, eu só tenho uma Long Range, ai meu Deus, cadê a Master, calma aí, deixa eu ajeitar, isso daqui tá uma bagunça, desculpem, vamos lá, eu só tenho uma Long Range, né, a Long Range vai ser Muito importante, galera, vai ser muito importante, vocês vão ver, eu vou colocar no... Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar no Seed, eu vou colocar no Seed a Master, e no Cloud eu vou colocar a... Aqui no... A normal, beleza, eu não vou... Vou fazer isso, né, no Seed já vai dar, porque o Seed tá com Counter, tá com 3 Counter, entendeu, já vai... E o Barret já... O Barret já é Long Range a arma dele, a arma do Barret já é Long Range, aqui... É... Long Range o Apple, certo? Galera, essa é a observação que eu tinha para fazer para vocês, né, é... Vocês viram, né, que eu inclusive deixei até o Barret com os lotes sobrando, não tenho que colocar, entendeu, não tenho que colocar, vocês fiquem à vontade, eu tô muito satisfeito com o que eu fiz, eu não preciso ficar enchendo ninguém, assim, entendeu... Né, eu não... Eu tô... Tô satisfeito com o que eu fiz aqui, então galera, eu... Era o comentário que eu tinha para fazer para vocês, né, e vamos para o vídeo, tudo bem? Agora eu vou ficar quietinho, e... E boa sorte aí a todos, vamos zerar esse jogo hoje, de hoje não passa. Tchau, tchau... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Posso fazer algumas edições para não ficar muito longo. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, Tchau. É galera, vamos lutar primeiramente com a Gemma. Senta, porrada! 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 Tchau, tchau. 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 rios autorais não é possível ter gravado o final do jogo, mas eu fico até feliz que quem não assistiu não vai ter spoiler, certo? Não vai ter spoiler e o importante mesmo é chegar aí e conseguir derrotar o Cephylite. Isso daí eu fico feliz de ter levado vocês, ter ajudado quem assistiu, ter chegado até o final com o Cephylite e ter derrotado eles. Então meus amigos, mais uma vez muito obrigado e até a próxima, fui!